Música Fala galera, certinho? Acabamos de jogar aqui uma partida de caverna É o Cave vs Cave do Uwe, Roseber, ou Uwe, Uwe, como você preferir É o famoso caverninha, né? Caverninha É um jogo especificamente para duas pessoas, tá? Mais uma sugestão de jogo para dois jogadores Exatamente, a primeira sugestão que nós demos foi o Subwonders Duo Essa aqui é a nossa segunda sugestão Jogo especificamente para dois jogadores, tá? E no caverna, o nome já é um spoiler forte Ele já te entrega o que você tem que fazer Cada jogador vai construir a sua caverna Vai começar a fazer a mineração, a escavação Para abrir os espaços na caverna E você vai começar a colocar as diversas salas diferentes Que tem no jogo É uma competição de pontos O jogo tem um número para determinar de rodadas Ao final daquelas rodadas, que é o trigger do endgame Você vai pontuar, vai ver quem tem maior pontos de vitória Uma quantidade de pontos de vitória, ganha a partida E eu acho bacana a apresentação do jogo, tá? Vou mostrar aqui para vocês Ele já tem, cada jogador começa com esse tablozinho A gente começa com uma sala pronta Que é a entrada da caverna Que tem essa ação Uma área que já começa aberta Para a gente poder ter acesso a todas essas áreas aqui E cada vez que você faz uma ação de escavação Você vai tirando um tile daqui E você vai colocando esse tile junto com os outros tiles iniciais Que já são as salas pré-determinadas São as salas iniciais que você já pode fazer Cada sala, ela vai te dizer um custo O que ela precisa para ela ser construída Quantidade de pontos de vitória Uma diagramação dentro da sua caverna Um requisito em paredes, na verdade A gente vai entender isso melhor Olhando aqui para o tabuleiro principal do jogador E a ação que essa tua caverna faz E é bacana também que a gente já começa Com apenas quatro plaquetas de ações abertas E no começo de cada rodada A gente vai virar Uma ação Que vai estar à nossa disposição Então a gente vai tendo Essas ações variáveis Isso aqui elas vão mudando Para poder fazer um setup diferenciado Embaralhado E é bacana que aqui indica a quantidade de ações Que cada jogador vai ter Então aqui os jogadores vão ter duas ações Aqui os jogadores vão ter três No final cada jogador vai ter quatro ações Então a gente já começa Com essas quatro ações predeterminadas Que são as ações já iniciais Tanto que ela tem uma marcação diferenciada Essas quatro ações sempre vão estar À nossa disposição no começo do jogo E depois conforme os turnos vão passando Num total de oito turnos A gente vai virando E ao começar A gente sempre vai ter uma nova ação Que vai estar à disposição É importante perceber Que a gente não vai conseguir Fazer todas as ações Ok A gente só vai fazer duas ações Depois três Depois quatro De toda essa fileira de ações aqui Que vai estar à nossa disposição E a gente Além de ter que se preocupar também Com o pagamento dos pré-requisitos Para poder fazer as salas Tem também uma disposição aqui das salas Como é que funciona a questão da disposição Dentro da caverna, cara? As salas Esses requisitos das salas Os requisitos que estão em preto São paredes obrigatórias Que a gente precisa ter Para construir essa sala E as paredes que aparecem em branco São paredes opcionais Só que a gente vai observar Que paredes aqui no tabuleiro Só existem, por exemplo Na lateral esquerda E aqui existe embaixo Nesse canto existe na lateral direita E existe abaixo Para isso A gente vai precisar Usar uma ação De construir parede Que vai aparecer Aqui O que já aparece na alvenaria Aparece na segunda Digamos na segunda era Na segunda fase aqui Mas lembrando que isso aqui É embaralhado Então pode Nesse caso Na partida que a gente teve Ela apareceu logo no começo Ela poderia ter aparecido Apenas aqui O que iria atrapalhar um pouco A evolução da construção das salas Exatamente E aí quando aparece Essa opção A gente começa a construir E isso é estratégico Porque no momento que você pega Constrói a parede E se a gente construir Uma parede Num local que ainda está Fechado Sem minerar A gente só vai poder minerar aqui Usando uma ação De minerar através de parede Então assim Tudo tem que ser feito Muito em ordem Muito pensado Adequadamente Para não cometer Esse tipo de erro E aí sim A gente consegue construir Salas que precisam Dessa configuração E sim Existem salas Que precisam Das quatro paredes Para ser construídas Essa aqui por exemplo Salama É uma peça inicial Que ela necessita De três paredes Seria essa configuração aqui Ou essa configuração aqui Que já te dá Que já vem pronta É Então você tem que pensar De forma estratégica Porque também Na hora que você começar A abrir Você tem Que pensar Uma forma Onde você vai construir Para você não ficar preso E também A gente tem um cobertor Curto aqui Com relação a questão Dos itens Que a gente já começa Que são os recursos Que são utilizados no jogo A gente tem ouro Que é essa pepita aqui A gente tem pedra A gente tem trigo O que parece mais um barco simples Do que qualquer outra coisa A gente tem Isso aqui seria linho Linho Tecido Madeira E comida E tudo isso aqui A gente vai utilizar Tanto Para a gente poder Fazer nossas salas Como para a gente Poder ativar Os poderes das salas Porque também As salas Tem poderes Que são ativados Sempre que você pega Por exemplo Uma ação Que tem esse símbolo aqui Então você vai realizar Uma ação de sala E você vai receber isso Também Na sequência E é Aqui tem uma questão Também que o jogo Não é só um tile placement Aquele tema Administração Dos seus recursos Como também Uma construção De uma máquina De como que você pode fazer Para você combar As suas salas Você construir Não só Não ter só apenas A produção dos elementos Primários Como também Você ter uma construção De ouro Porque o ouro No final É o único recurso Que te dá ponto de vitória Exatamente O ouro é um para um Cada pepita de ouro Vale um ponto de vitória No final Além de te permitir Construir Essa última Esse último tile Esse último tile Você realiza Esse último tile De ação Apenas para quem tem Mais ouro Vai realizar Isso daqui Sem pagar o custo Em trabalhador Como os outros jogos Do Wii A gente também Precisa se preocupar Bastante com comida Você paga comida Por trabalhador Então nesse Primeiro momento Você tem dois Trabalhadores Vai pagar por trabalhador Duas comidas E mais a frente Três E no último caso Vai pagar Quatro comidas Na última fase Para poder colocar Cada sala Exatamente É interessante isso Porque a qualquer momento Durante o jogo A gente pode trocar Ouro O tecido O tecido E o trigo Eu chamo Queijo e alface Gente É Por comida Então É interessante Ter esses recursos Para trocar também É A qualquer momento Você pode fazer isso Como se fosse uma ação livre Exatamente Você fez essa troca Isso mesmo E lembrando que A gente tem Os nossos recursos Eles ficam Dentro dessa estante Dessa prateleira E a prateleira Vai de zela nove O único recurso Que você pode extrapolar De nove É o ouro Mas ainda assim O ouro só chega Até mais dezenove Exatamente Mais alguma coisa Ficou de fora? Acho que não Acho que é só isso É importante sempre marcar A gente colocou para cima Cada ação Só pode ser realizada Uma vez por jogador É O manual fala Que é para você pegar A plaqueta da ação Colocar na sua frente Mas ok Você também pode Em vez de fazer isso Você pode Dar um totozinho Para cima Já para mostrar Que você já usou E é mais fácil Depois você puxar para baixo Mas isso aí é irrelevante Temos também Ações que permitem Que você use mais De uma sala Essa aqui por exemplo Permite que use três E se você combar Com uma das Um dos tiles de sala Pode ser que você use quatro E se for o caso Você pode usar Quatro salas diferentes Não é permitido Usar a mesma sala Mais de uma vez No mesmo turno Importante ter isso em mente Também Ok Mais alguma coisa? As ações precisam ser feitas Em ordem também Ok Acho que é só isso Eu gosto muito desse jogo Ele é bem divertido A nossa partida Foi bem acirrada Foi Foi setenta e Nove Setenta e nove Setenta e cinco Setenta e nove Setenta e quatro Setenta e nove Setenta e quatro Foi bem acirrado Foi bem acirrado Você tem que tomar cuidado Porque esse jogo É fácil de você ser bloqueado Sobretudo se você não utilizar As ações de escavação Porque se você não utiliza Ação de escavação Você não retira Os pedregulhos Da sua caverna E aí você não pode Construir salas E você também Não pode Colocar salas Se você não tiver espaço Então Isso foi uma coisa Que ajudou a Karen Me derrotar Ela conseguiu me travar Por um turno inteiro Em que eu não consegui Fazer absolutamente nada Porque eu esqueci De abrir espaço Na minha caverna E... Mais alguma coisa? Acho que é só isso Não? Cara Fica aqui a nossa dica Para um jogo de dois jogadores Caverna Do Will Rosemary É o Cave vs Cave Cave vs Cave Não é o Cavernal É o Cavernal É o Caverninha É a versão para dois jogadores Tá? E foi trazida aqui no Brasil Pela Ludofile Isso mesmo Tá bom? Galera Vamos ficando por aqui Um abraço grande Até a próxima Valeu Tchau, tchau